E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR3, porra! 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 Ela vem pro baile funk disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela E quando eu sou chortinha Ju Eu não sei se é carteira rainha do Chochomere Se o Neguinho pede em casa Ela me entrega perfect Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, o pacotão da CEDEX Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, o pacotão da CEDEX Ela vem pro baile funk, disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela e com seu short em azul Eu não sei se é carteira a rainha do Tchou Tchou Mery Se o neguinho pede em casa, ela me entrega a perfeita Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, o pacotão da CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, caralho Olha o pacotão da CEDEX E aí, Legenda Funk? Original!